Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor O lampião parceiro, o guarda-roupa, o escaralho E se tinha um amassado de baixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, mas a mesa e o volume O cheiro de amor e de perfume pelo ar Vocês! O meu sapato, usando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, uma voz de caçador Que tentação! Que tentação! Minha morina me fez um peito abelha E a lua malandinha pela viciante da teira Fotografando meu cenário de amor Vocês! Numa esteira O meu sapato Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, uma voz de caçador Que tentação! Minha morena me fez um peito abelha E a lua malandinha pela viciante Fotografando Quantas vezes eu desci minha mãe maluca E o rio puxa galopando para o mar O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, não é brinquedo Vocês! Tô puando, às vezes eu desci O rio e puxa galopando para o mar O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, não vá pra lá O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Assim, ó Morena, diga onde é que tu tava Onde é que tu Onde é que tava com vocês? Passei a noite Só curando Talinha, passei a noite Eu não preciso de você O mundo é grande, o destino me espera Não é você que vai me dar a primavera É você, as flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já vi tudo pra voar o meu endereço Já revirei a minha vida pelo abeço Juro que eu não encontrei você mais não Cartar Cartar na mesa O jogador conhece Não sabe tudo que eu já tirei lente de pedra Só pra dever sorrir pra mim não chorar Você foi longe Você foi longe E machucando provocou a minha ira Só que eu nasci aqui pela minha macabina Quem é você, Bradeira? Se vocês cantarem, fica bonito Você, eu me criei Ouvindo o toque do martelo Quem é essa logo? O suado me criou muito mais ideia Beleza Eu me criei Matando a fome Contarei que mariola Fazendo um verso Delilhado na miola Forando os beijos Do meu velho Vá solar Na margem do São Francisco Nasceu a beleza E Araíba, Caetano Beleza Jesus abençoou Pra não morrer de saudade Jesus abençoou Pra não morrer de saudade Do outro lado do rio tem uma cidade E na minha mocidade eu visitava todo dia Atravessava a ponte, é que alegria Eu chegava em Juazeiro Com vocês Atravessava a ponte, é que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Hoje eu me lembro que no tempo de criança Esquisita era a carga E o abdô do trem Mas eu estava lindo Quando a boca levantava E o vapor batizava Não gostou, não vai vir vocês Metrolina Juazeiro Todas duas eu gosto Todas lindas eu gosto De Juazeiro E adoro pé do alí Eu gosto de Juazeiro Eu gosto Da minha casa Tá sobrando espaço Pra ter de mim Um pé nas igrejas E vem só pra você Da minha casa Tá sobrando um verde Só das dor na parede E a outra da vida Da minha casa Toda hora é embora A gente viajou A gente se divertiu E nesse preto Você bota nas unhas de fora Nosso amor Nosso amor Se vocês cantarem Fica bonito Pode vir de malico Talim, você Eu não voltarei a ir Pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado E não vai ser maltratado Por ninguém Eu quero ver vocês Pode vir de malico Talim, você Eu não voltarei a ir Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por você E não vai ser maltratado E não vai ser maltratado Tchau Obrigado.